5 celulares que fracassaram logo após o seu lançamento e claro, a LG tinha que estar nesse meio, né? Vamos conferir essa lista? Antes de mais nada, já largue aquele like porque não pode faltar o seu like, né? Que é pra fortalecer e a forma de vocês colaborarem, né? Vamos lá! LG G5 A LG acabou se antecipando a Motorola e apresentou o primeiro celular modular com acessórios que poderiam acrescentar e aumentar as funcionalidades do aparelho. No entanto, a ideia não pegou, poucos acessórios foram produzidos e o público simplesmente não abraçou a ideia que foi radicalmente melhorada pela Motorola com a sua linha Moto Z com módulos que se conectavam ao aparelho de uma forma muito mais intuitiva. Acontece que o smartphone da Motorola não necessitava remover a bateria com uma ideia original da LG pois todo tipo de acessório necessitava remover a bateria algo que nunca foi confortável para o usuário de celular. Nokia N-Gage N-Gage era um híbrido entre um telefone móvel e um console que apostava em agrupar jogos avançados nos celulares. Fracassou dois anos antes da popularização dos smartphones. Os videogames portáteis estavam ficando cada vez mais potentes com o Game Boy Advanced e graças ao iPod todo mundo queria um tocador de MP3 então a Nokia teve uma ideia de reunir tudo isso em um só dispositivo. Foi assim que surgiu o Nokia N-Gage. Todos ficaram empolgados com a ideia, mas logo fracassou por causa do seu preço e acessibilidade. Para conversar com as pessoas sem fone de ouvido, na primeira versão do telefone os usuários tinham que colocar esse dispositivo com formato estranho na sua orelha. Isso fez com que muitos pensassem duas vezes antes de comprar o smartphone ou o celular. E o resultado disso você já sabe. Samsung Galaxy Note 7 Nem precisamos discutir o motivo pelo qual o aparelho fracassou, certo? O celular tinha tudo para ser o melhor do ano de 2016 com recursos e configurações capazes de bater de frente com qualquer concorrente. O problema é que as unidades começaram a explodir por causa de um projeto mal feito. Um erro de design estava tornando as baterias defeituosas e assim explodindo forçando a Samsung a recolher todas as unidades já vendidas para os consumidores e descontinuar a sua produção. Lumia 950 Antes de tudo, que fique bem claro. Ninguém está falando que o Lumia 950 era ruim. Era um ótimo aparelho para a sua época, pois já era equipado pelo processador mais parrudo que um smartphone poderia ter. No entanto, ele chegou em uma época tenebrosa para o Windows Phone, pois foi quando a Microsoft já havia anunciado um reposicionamento estratégico. Foi justamente após o lançamento do celular que o sistema para esse telefone começou a perder força, pois o tubarão da Microsoft, o CEO, começou a cortar investimentos e mais tarde iria anunciar a morte do sistema. E o celular já perdeu seu valor a partir daí. O Lumia 950, infelizmente, é um símbolo de apostas que não deram resultados para alavancar o Windows Phone, encerrando uma era. Amazon Fire Phone Antes do Fire Phone, a Amazon teve muito sucesso com o hardware. Seus e-readers, Kindle, tablets, Fire TV eram de sua própria categoria e sempre foi uma alternativa boa e barata aos produtos da Apple, por exemplo. Por conta disso, as pessoas ficaram realmente empolgadas com a existência de um Amazon Phone. Em 2014, a Amazon finalmente revelou sua versão de um dispositivo móvel. O aparelho vinha com cinco câmeras para implementar suas tecnologias de interface 3D, um display 3D e um processador topo de sua categoria. Só que rodava o sistema próprio, o Fire OS, baseado no Android, dificultando a chegada de aplicativos de terceiros, o que foi um grande problema para o Windows Phone também. Apesar de toda a empolgação dos blogs de tecnologia com a novidade, os consumidores simplesmente não ligaram para os recursos inovadores. Pior ainda, por causa das políticas entre o Google e a Amazon, o Fire OS não tinha acesso a Google Play, o que significava que o telefone não podia rodar Google Maps, o Gmail, o YouTube oficial e por aí vai. Pois bem, pessoal, então essa é a lista com cinco dos smartphones que fracassaram logo após o seu lançamento. Claro que tem outros modelos que foram lançados que fracassaram em seu lançamento. Se você tem alguma sugestão, deixa nos comentários que eu posso usar o seu comentário como um, sei lá, elemento, auxílio para o próximo vídeo sobre esse mesmo assunto. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.